Oi gente, tudo bom? Tava ali gravando alguns vídeos pro Instagram e eu sempre recebo a pergunta por que você colocou o nome Luna e Luca? Camila faz um vídeo só sobre isso, só por que a escolha desses nomes? Por que você escolheu Luna? Por que Luca? Eu já falei em vídeos aleatórios aqui no canal, mas realmente eu nunca fiz um vídeo voltado só pra esse assunto e muita gente acha que eu escolhi Luna pra combinar com Luca e não, não teve nada a ver, não é porque é com Ellie acabou que combinou, né, honrou, mas não tem nada a ver e gente, muitas pessoas falam Camila, se fosse menino, você colocaria qual nome? Gente, eu não sei, a gente não saberia se fosse menina a gente ainda ia pensar, se fosse menina a gente já tinha Luna na cabeça e fui eu que escolhi os dois, Luca, assim, eu e Rodrigo, né, mas eu que fui dando a ideia eu sempre falei que se eu tivesse um filho menino, ele se chamaria Lucas ou Luca acho que Luca, aí eu fui pesquisando, assim, e vi que Luca era menos comum, digamos assim, aqui aí não sei, eu achei que soava melhor, assim, no meu gosto, né, eu acho o Lucas lindo mas aí eu fiquei, Luca, fiquei imaginando, chamando ele, Luca, Lucas, Luca aí Luca me dava um negócio a mais, aí foi Luca e Luca significa iluminado, luminoso, luz, tipo, brilho, coisas que, sabe, luz, vida, luz, coisa assim o iluminado, o luminoso, e é Luca e tem dois C, né, tipo, Luca com dois Cs o meu nome tem, é, todo mundo fica falando que eu tenho esse toque de Camila com dois Ls Camila, aí eu coloquei Luca, mas aí tem outros nomes Camila, qual é o nome que você acha bonito de menino? Vamos lá de menino eu gosto de Matheus, eu gosto de Felipe é, eu acho bonito o nome do filho da minha médica, que é Filippo eu acho diferente, assim, Filippo, eu acho bonito eu gosto de, que mais, gente, eu acho lindo Luan, não sei se vocês já gostam do nome, é porque eu gosto de nome fácil, assim nome curto, nome rápido, nome, pera, pã, 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 entendeu? é, outro nome que eu gosto muito de menino é, é, Alan não, como é? Rodrigo queria colocar Murilo é, um dos nomes que ele escolheu, de Luca se chamaria, talvez, Murilo por causa de Rodrigo mas aí depois ele, ele mesmo não quis mais e eu também achei que não tem um cara de mãe de Murilo entendeu? Engraçado, escolher nome, ó a gente acha que é simples, mas tipo quando você lembra de alguém que você não não, não teve uma experiência tão boa você já associa a pessoa ao nome, né? por exemplo, não vou citar nomes mas, não, eu vou citar nomes ele falou, sei lá aí não vou citar, que a pessoa pode me assistir sei lá, um nome X eu, não, não, porque essa menina era assim no colégio tipo isso, aí é meio esquisito, né? loucuras mas aí, Luca, eu amei eu amo esse nome, eu acho lindo, eu acho fácil acho forte ao mesmo tempo, simples e forte o significado é lindo melhor significado não, não, não poderia ter pra Luca entendeu? Então, arrasou arrasou, arrasamos eu acho lindo se você não acha, guarda pra você essa, esse momento porque eu sei que muita gente não acha, entendeu? então assim, tudo bem também menina pra mim é muito mais fácil tipo assim, eu tinha milhares, milhares de nomes na cabeça inclusive eu falei, eu sempre falei que eu ia ser mãe de gêmeas iria se chamar Ashley Mary Kate brincando por causa das atrizes mas aí, eu acho um dos nomes mais lindos de menina Beatriz gente, olha que lindo Bia, Beatriz Beatriz só que tem na minha família, Ana Beatriz então, nada a ver colocar, né? aí eu queria um nome suave mas forte ao mesmo tempo delicado, mas com um significado bonito assim e aí menina, eu tinha esse nome aqui arquivado aqui no meu banco de dados de uma novela é a novela, gente Alma Gêmea essa novela, a menina comentou da outra vez no vídeo Alma Gêmea e olha que engraçado que engraçado não que coincidência, não sei essa, é é que assim, gente essa história é meio que eu sempre me emociono quando eu conto inclusive no meu livro vocês não aguentam mais falar do livro, né? mas o livro lança assim ah, não! uh, meu Deus oremos antes do Natal esse livro tem que estar nas livrarias porque aí eu vou ficar feliz da vida né? vou estar no meu pós-parto e só, uh, gente! só vendo vocês me marcarem é assim, é uma história muito forte eu sonhei resumindo eu sonhei com um menininho e uma menininha quando eu tava grávida do meu segundo filho porque eu engravidei três vezes a primeira eu perdi e a segunda veio o Luca e a terceira agora eu tô grávida de Luna e aí isso não tem nada a ver com o nome, tá? eu não decidi o nome através disso mas depois que eu fiquei sabendo o significado e aí eu fiquei meu Deus tudo ficou muito forte assim na minha mente eu sonhei com um menininho num jardim e tal e ele vestido de anjo loirinho com covinha assim, ó minha covinha barroquinha ele sorria ele tinha igual a minha assim e eu tava grávida de Luca quando eu tive esse sonho essa visão eu tava meio que meditando gente, foi muito louco e aí eu contei pra Rodrigo isso e ele tava vestido de anjo e eu ia encontrar com ele nesse jardim ele olhava pra mim só sorrindo e a gente ficava lá e depois abriu uma porta assim vinha uma luz e entrava uma menina tipo mais velha que ele e ela vinha, sorria a gente ficava lá naquela energia maravilhosa e depois ela ia embora e aí eu eu pensei, né tipo assim por ele estar vestido de anjo assim e os dois estavam de branco mas eu pensei nossa, Rodrigo eu tô grávida de uma menina porque eu acho que o menininho de anjo é o bebê que a gente perdeu eu falei isso pra Rodrigo aí a gente ficou pensando e tudo bem aí depois a gente descobriu que o Luca era um menino aí eu lembrei nossa, tô toda arrepiada aí eu lembrei do meu sonho da minha visão na mesma hora e falei era uma menina aí eu falei nossa, sei lá assim que eu descobri que o Luca era um menino eu falei nossa, era uma menina que eu tava esperando e gente, sabe assim eu tinha tanta certeza eu tive tanta certeza disso que sei lá e aí eu não sei qual a sua religião mas eu não tenho religião assim eu não sigo nada eu acredito em Deus e acredito na positividade do universo na energia que a gente emite pras pessoas e fazer o bem eu acredito muito em Deus e no bem, sabe eu acho que a gente é o que a gente emite e a gente sempre vai ter retornos através do que a gente manda pro universo é isso que eu acredito e eu fui lendo vários significados do meu sonho e o espiritismo foi o que explicou melhor assim que mais se encaixou no que em tudo que eu tava vivendo enfim é é tipo assim você quando perde um bebê é porque ele ainda não tá pronto pra reencarnar e viver aqui e começar uma vida nova ele ainda tinha que amadurecer mais enfim por milhões de motivos que eu não sei quais mas ainda não tava pronta a minha menina ainda não tava pronta e eu fiquei com aquilo na cabeça que era uma menina que era uma menina que era uma menina mas nem imaginava engravidar quando eu engravidei eu falei meu Deus será que é a minha menina que tá pronta sabe isso assim eu fiquei pensando muito nisso gente muito, 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 muito nisso e é Luna não tava pronta ainda sabe quando Deus me mandou eu acredito muito nisso óbvio como as coisas acontecem os detalhes eu não sei mas foi uma ligação muito forte foi uma mensagem muito forte que só eu sei assim e eu nem sou ligada nessas coisas não viu mas foi muito forte eu li muito pesquisei muito e me arrepiava cada coisa que eu encontrava resumindo a menina aparecia tal, tal, tal e eu não escolhi o nome Luna pensando nisso quando eu escolhi Luna é porque eu gostava desse nome Luna eu gosto desse nome eu sempre falei pra Rodrigo eu acho tão lindo Luna eu acho lindo Luana também mas Luna eu acho menor e tipo não sei Luna eu senti Luna uma coisa e eu achava lindo porque na novela tinha uma Luna e gente eu fui ver a história dessa novela essa Luna ela morria e nascia outra tipo Serena né que era na alma alma gêmea do cara menina olha aí eu chorei falei gente pelo amor de Deus foi muito forte assim sabe foi como se a minha Luna tivesse esperado um pouquinho pra vir aí mandou Luca que já tava prontíssimo e agora a gente tem a nossa menininha eu acredito muito nisso assim muito não que seja Luna mesmo né a mesma pessoa assim mas era a mensagem que Deus queria me passar assim porque foi muito forte quando a gente descobriu que era menina tipo pouco me importava se era menina ou menina tipo ah eu quero uma menina pra causa não não eu só falei assim meu Deus do céu se for uma menina assim vai confirmar tanta coisa sei lá sabe aí quando quando a gente nossa eu e o Rodrigo a gente se olhou assim foi muito forte e Luna é por causa disso porque é um homem pequeno forte e tem o significado tipo a mesma coisa de Luca gente e não foi combinado foi de coração mesmo de verdade eu já tinha Luna na minha cabeça então foi isso eu quero terminar esse vídeo deixando uma mensagem pra você que já perdeu um filho é eu eu tô grávida agora é da minha menina e o medo no geral ele tá sempre presente muita gente pergunta nossa como que você consegue eu recebo todos os dias mensagem nossa eu acabei de perder o meu filho eu tô passando gente juro muitas mensagens por direct das meninas desabafando assim eu tô passando agora Camila por um momento de aborto eu tô esperando expelir e eu sei muito o que é isso é eu tava concluindo o meu livro que eu escrevi de todo meu coração assim pras mães que já passaram por isso porque pode passar o tempo que for eu nunca vou esquecer do meu filho da minha filha eu acho que era uma filha que o papai do céu levou e eu sempre falo que aquele embriãozinho me fez uma mulher muito mais forte eu quero deixar um recado pra vocês que o medo ele tá sempre presente em todos os aspectos da nossa vida se você parar pra pensar vez ou outra você vai ter medo de alguma coisa você vai ter medo de enfrentar alguma coisa você vai duvidar da sua coragem mas em nenhum momento ele pode paralisar os seus passos paralisar os seus sonhos paralisar o seu pensamento pra você conquistar certas coisas entendeu porque se o medo tivesse me paralisado eu não teria engravidado mais nunca imagina eu não teria conhecido a louca o amor da minha vida e eu não teria me permitido a viver essa experiência maravilhosa eu não teria enfrentado ele provado pra mim mesma que é possível amadurecer e se encontrar mais forte ainda do que eu era e eu sempre falo aquele embrião que que foi implantado aqui que cresceu que apareceu no ultrassom porque ele apareceu ele veio sem batimento cardíaco mas ele apareceu ele tava ali sabe foi pra ensinar gente muita coisa eu aprendi muito com essa experiência muito eu compartilhei tudo 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 gente meus cílios caem né que mentone aí eu compartilhei tudo com vocês eu até olhava assim meu Deus eu não vou escrever isso eu falei não eu vou escrever porque porque eu gostaria de ter tido acesso a esse material aqui se eu tivesse perdido se eu tivesse acabado de perder entendeu e o meu livro não é só pra quem perdeu um filho é pras pessoas que estão em momentos escuros sabe que não vê saída que estão se entregando que estão achando que a vida é isso aí acabou é pessoa pra animar você mesmo assim sabe pra dar um tapa na sua cara e dizer ei ei acorda bora, bora, bora a vida é só essa entendeu como é que você faz pra achar a luz ali no fim do túnel como é como é que você fez Camila eu dou passo a passo do que eu fiz do que não deu certo do que deu muito certo do que eu faria do que eu não faria então com certeza é um é um vídeo ótimo eu tenho plena convicção do que eu tô falando aqui pra vocês com certeza é um livro que vai transformar a vida da pessoa que tiver acesso a ele eu espero muito muito que você que já tenha passado por isso por uma perda por um processo de aborto teve que fazer curetagem que ah, eu não tenho condições de ter mais filho não perca a sua esperança não perca a sua esperança por pior que pareça ser o quadro por pior que pareça ser a situação não perde a sua esperança porque com certeza absoluta a sua hora vai chegar o seu momento tá muito perto e Deus sabe cada coisinha assim ó tipo, ele encaixa coisa peça por peça e depois a gente vai entendendo o porquê aconteceu cada coisa no passado entendeu? então vive o presente esquece um pouco o que já passou leva cicatriz leva as suas dores pra te deixar mais forte mas não deixa essas cicatrizes te prender pra você não conhecer um futuro lindo e brilhante que tem aí te esperando tá bom? um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo eu tô muito eu tô falando muito no meu livro porque eu tô nos final nos finalmentes assim tipo, nos finais tirar as fotos e já tá tudo sabe? falta revisão assim, mas tá muito perto muito perto porque desde 2016 que eu tô tentando terminar e eu sempre choro ó meu Deus como eu sou mole mas eu espero muito que ajude muitas 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 pessoas de verdade mesmo esse é o meu principal objetivo lançando esse livro juro ajudar e transformar a maioria de vidas que eu conseguir tá bom? e eu espero que quem tem acesso e leia compartilhe e me contem o que vocês acharam tá bom, gente? assim que estiver pronto eu venho aqui falar pra vocês vocês vão amar tá? um beijo bem carinhoso pra você que tá me vendo agora e a gente se vê no próximo vídeo tchau